Música Bem-vindo ao Incroyable Universo com Elisa Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman Meu pai é pintor, talvez você não soubesse dessa E por isso, hoje eu preparei um conteúdo especial Pra te ensinar as cores em francês Alors c'est parti? Pegue o seu caderno, anote tudo o que você vai aprender hoje Porque hoje você vai aprender as cores em francês e como pronunciá-las Por começar, nós vamos dar homagem à la França E nós vamos aprender as cores do drapeau francês Pra gente começar, a gente vai aprender as cores da bandeira francesa Música Música Le drapeau francês é de couleur bleu, blanc, rouge Bleu, blanc, rouge, azul, branco e vermelho Então, agora, repita comigo cada uma dessas cores Pra você dominar os sons do francês Bleu Bleu Como que eu faço bleu Esse som, ã Elisa? Bom, muito simples Tem muita gente que fala que você tem que fazer ã E falar ã ã Mas, sinceramente, pra mim, sairia desse jeito Então, a minha dica pra você é que você faça assim a boca parecida com o O Mas que você não desgrude a ponta da língua dos dentes de baixo Bleu Bleu Então, quando eu falo bleu, eu abaixo a língua Bleu ã, ã, ã Você também pode imaginar aquele som de nojo Tipo, ã, ã É bem parecido com isso Très bien Bleu Agora, a gente tem uma outra cor muito interessante Que é blanc, blanc Se escreve blanc Mas a gente não fala esse C no final Então, vira blanc, blanc Esse som anasalado de blanc Você tem que imaginar que tá com uma batatinha muito quente na boca E você não quer queimar o céu da boca Então, você fala blanc En Blanc Très bien Agora, vamos à última cor Rouge Rouge O rouge é um ótimo exemplo pra gente arranhar, dar aquela arranhada na garganta R Rouge Rouge E ver que o som termina na consoante anterior ao último E Quando o E não tem acento Então, rouge Rouge Repita comigo Bleu Blanc Rouge Excelent Agora, vamos à bandeira brasileira Le drapeau brasileiro Le drapeau brasileiro Ele é de couleur Ver, jaune E bleu Uma dessas cores, vocês já viram Que é o bleu Mas a gente também tem Ver e jaune Ver, jaune Mais uma vez Uma letra que a gente não fala no final da palavra Na palavra ver A gente escreve Vert Mas a gente pronuncia Ver Eu só falaria Vert Se fosse a cor verde no feminino Porque as cores em francês podem ter feminino ou masculino E aí eu colocaria um E no final E viraria Vert Vert Agora, na bandeira Eu falo Ver Ver Finalmente, a cor amarelo Jona Jona E cuidado Pra você não falar Jona Mais aberto Porque se você falar mais aberto É jovem E não a cor amarela Vamos lá? Vou repetir todas as cores que vocês aprenderam até agora E vocês repetem comigo Bleu Blanc Rouge Vert Jaune Excellent Agora a gente vai ver algumas cores que vem de outras coisas Por exemplo Orange Orange A cor laranja Ou ainda Marrom 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 Ou ainda as cores Rose Rose Essa minha cara é pra vocês lembrarem de arranhar a garganta Rose Rose Vocês podem treinar isso com a música da Edith Piaf La Via Rose Très bien E ainda mais uma cor ligada a uma flor Violet Violet Mais uma vez Eu não pronuncio o T no final desta palavra Agora Se você gosta, por exemplo, de filmes em preto e branco Como se fala preto e branco em francês? On dit En noir et blanc En noir et blanc Noir Porque tem um O seguido de um I Então esse som vira o A Noir E blanc Blanc Que a gente já viu Que eu não falo o C E pra gente terminar A nossa sequência de cores Não esqueçam Da cor intermediária Entre noir e blanc Gris 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 Que eu também não falo o S no final Agora eu tenho um desafio pra vocês Eliane Lockman Este vídeo foi feito especialmente pra você Pra que você saiba colocar cores francesas no seu dia a dia Agora você e todas as pessoas que assistirem esse vídeo Vão me dizer quais são as suas cores preferidas E também quais são as cores que eu vou dizer a seguir Turquoise Ver clair Ver foncé Mauve Beige Bleu marine Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do AVEC ELIZAR E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa C'est parti? Allez, venez!